Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando o nosso dom Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que o carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quanto a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama só Que é da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura E se ela de repente me ama só E se ela de repente me ama só E se ela de repente me ama saja Onde está você agora Obrigado.